Olá, Leão! Tudo bom com você? Eu me chamo Letícia e no vídeo de hoje vamos ver o que vem para você nos próximos sete dias. Vamos lá. Opa! Leão aqui me fala de estabilidade. Eu vejo uma grande estabilidade emocional para você. Vejo também estabilidade financeira. Você alcançando uma estabilidade financeira. Mas aqui me fala de estabilidade emocional. Você andou assim durante algum tempo. Você andou meio instável, sabe? Você não estava muito bem. Você não estava em si. É como se você estivesse fora de si durante um tempo. E eu vejo agora, Leão, que você recupera isso. Você volta a si de novo. Você volta a ter pés no chão. Você volta àquela solidez que você era. E isso te traz uma visão mais ampla de certas coisas e te traz também uma movimentação um pouco mais fluida. Tanto na sua vida amorosa quanto na sua vida financeira também. Olha, aqui me fala também de você, aí num passado não muito distante, de você ter sofrido muito com questões amorosas. Eu vejo que muitos de vocês sofreram com questões amorosas, sofreram com partidas, com despedidas. Mas aqui, Leão, aqui me aponta uma nova oportunidade de amar e de ser feliz. Eu vejo uma pessoa nos seus caminhos, uma pessoa que vem com paz, vem com alegria. Essa pessoa vem para te oferecer amor, para te ofertar amor, para te ofertar sentimento. E eu vejo que tem chances, sim, de dar muito certo, tá? Aqui me fala até de muitos leoninos e leoninas que sofriam com aquela indecisão de eu fico ou não fico com essa pessoa. Eu gosto ou não gosto? Essa pessoa gosta de mim ou não gosta? E eu vejo nos próximos sete dias essa indecisão acabando, tá? Esse sofrimento chegando ao fim, porque essa pessoa mostra que gosta de você. Essa pessoa deixa claro o que ele ou ela quer com você. E aí vocês entram num estado de mais paz e de mais tranquilidade, sem falar que você também passa a ter mais clareza daquilo que você sente por essa pessoa. E quando você percebe que é recíproco, é onde a tranquilidade e a paz se faz, se instala. Tá bom, Leão? Tá muito favorável aqui pra você, hein? Gostei de ver. Leão, eu me chamo Letícia e para marcar uma consulta particular comigo, que aí sim é onde você vai ter as melhores respostas, os melhores direcionamentos focados na sua questão, na sua pergunta, no seu problema, é só você me chamar no WhatsApp que tá aparecendo aí na tela ou simplesmente clicar aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário fixado, tá bom? Aí você me chama lá no WhatsApp e a gente agenda uma consulta. Leão, fica com Deus, gratidão pela presença e até o próximo vídeo.